Você prepara, mas não dispara Você repara, mas não me encara Se acha cara, mas não me para Tá cheio de maldade, mas não me encara Você já tá querendo e eu também Mas eu cheio de stories Porém, virou covarde Tô com vontade, mas você tá demorando Uma eternidade Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar, tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Você não me encara, se prepara Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Cheguei, tô preparada pra atacar Quando o grave bater eu vou quicar Eu tô linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Doida pra beijar na boca Linda, livre, leve e solta Que eu vou jogar bem na sua cara Bem na sua cara Bem na sua cara Eu vou rebolar bem na sua cara Bem na sua cara Bem na sua cara Hoje eu vou jogar bem na sua cara Você prepara, mas não dispara Vem na sua cara Você repara, mas não me encara Bem na sua cara Você me acha o cara, mas não me para Vem na sua cara Você me acha o cara, mas não me para Vem na sua cara Se você não vem, eu vou botar pressão Não vou te esperar Tô cheia de opção Eu não sou mulher de aturar Sermão, me encara Se prepara que eu vou jogar bem na sua cara